Bom dia galera, salve salve pra todos vocês e hoje eu vim aqui pra atender um dos pedidos de vocês Eu vi que vocês curtiram bastante aquelas configurações que eu mostrei pra vocês Prémontadas dentro do nosso site, dicas de máquinas já prontas E hoje eu quero trazer um quadro que tem quase a mesma proposta, só que diferente Hoje eu vou mostrar pra vocês como economizar até 500 reais ou mais Montando uma configuração no site da Pichal Usando exclusivamente itens que estão nas promoções Então hoje, no dia de hoje, é sábado né, hoje tem inclusive live stream lá no canal No dia de sábado que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu abri a página de promoções da Pichal Que tem todas as semanas e durante a semana também Tem de segunda a quinta-feira, das 20h até as 2h30 da manhã, promoções exclusivas O que eu fiz é abrir a página de promoções e montei um computador inteiro Com todas as peças, utilizando itens da promoção Eu vou mostrar pra vocês que no final desse vídeo aqui, depois de eu ter montado toda essa configuração Eu comparei com um PC que eu peguei no site, já pronto Então um PC que não tinha descontos, que não estava montado já com todos esses itens da promoção E eu consegui economizar 500 reais nesse PC do vídeo de hoje Tudo vai depender do dia que você vai montar, as promoções que vai ter E a configuração que você quer montar, é claro Vem comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês todos os segredos E como eu vou escolher essa configuração de hoje Bora pro vídeo O primeiro item que eu vou começar aqui, já pra gente aproveitar como base nessa configuração Eu vou começar ao contrário hoje Eu vou começar pelo processador, já vou começar por uma placa de vídeo que eu abri dessa listagem aqui A placa de vídeo que eu vou recomendar hoje pra vocês é a Radon RX 5500 XT Por que eu vou recomendar essa placa de vídeo? Porque na promoção ela tá saindo por 1.179 reais Essa promoção aqui, inclusive o Observatório GPU acabou de publicar também Eu tô gravando o vídeo no sábado, no dia que vocês estão assistindo a live Inclusive eu vou expotá-la na live pra vocês lá Porque o preço dela realmente tá bem agressivo, tá? É uma placa de vídeo que ela entrega basicamente o desempenho de uma 1660 Super 1650 Super no caso Que é uma placa de vídeo que tá trabalhando num preço um pouco mais caro, tá? Essa placa de vídeo aí, vocês veem que ela tá custando cerca de 200 a 250 Até 300 reais mais caro do que RX 5500 XT E por que eu tô falando dessa placa de vídeo também pra vocês? Porque há duas semanas atrás, mais ou menos, se você fosse olhar essa placa de vídeo Ela também tava custando uns 200 reais a mais Ela realmente baixou bem o preço e agora tá aparecendo em promoções Por um preço bem interessante pra vocês Então, minha recomendação de placa de vídeo RX 5500 XT Então temos a nossa placa de vídeo Deixa eu pegar minha calculadora aqui, ó Deixa eu colocar 1.179,97 O restante das peças que a gente vai colocar agora na listagem Vamos começar aqui Essa peça, ela era meio que certa já que eu ia colocar O restante pode variar de acordo com a promoção aqui, né? Vamos dar uma olhada, ó Você tem memória de 3.000 MHz e memória de 2.666 MHz aqui no site Se você olhar aqui, ó A memória de 3.000 MHz, ela tá com uma diferença pequenininha É cerca de 20 reais só pra memória de 2.666 MHz Eu acho que vale a pena você pagar 20 reais a mais É só 20 reais a mais Você não vai precisar se desprender ali de 100 reais Você vai precisar se desprender somente de 20 E no futuro você vai lá e compra mais uma memória dessa aqui Você tem 16 GB com frequência de 3.000 MHz Então eu acho que vale bastante a pena Vou separar essa memória aqui também na minha lista Deixa eu abrir ela em uma outra aba Tem 362 memórias disponíveis Ela tá com desconto de 21% Proporcionalmente, a memória de 2.666 MHz Tá com um desconto maior Mas eu acho interessante a gente pegar de 3.000 nesse caso Deixa eu abrir aqui a minha aba da memória Vou pegar aqui e vou colocar Ela tá até com cut down ali, né? Vamos colocar aqui mais 259,92 Vou dar um maisinho ali já Porque a gente adicionou memória E adicionou a nossa placa de vídeo já na nossa configuração Vamos dar uma olhadinha aqui Nós temos opções de placa-mãe e processador agora Interessante mostrar pra vocês Que tem uns kits upgrades Que podem se tornar opções interessantes E até computadores Muitas vezes home Olha só esse home aqui, por exemplo Ele já vem com uma placa de vídeo Um SSD de 128 Uma fonte de 500 E um processor Ryzen 5 3600 O valor dele é 2.600 A única coisa que eu mudaria nesse computador Era a placa de vídeo futuramente Então talvez você poderia pegar essa configuração agora E daqui a pouco você vai lá e coloca uma placa de vídeo De 1.000, 1.200 reais Com uma 5500XT que eu acabei de mostrar pra vocês Mas vamos dar uma olhadinha em outras opções aqui de kit que nós temos Ah, você tem SSD Kit Ryzen 5 3500X 3500X ele roda qualquer game do mercado hoje Sem desculpa, não tem desculpa assim É um processor 6-core Ele encara bem no multiplayer Já tem vídeo aqui no canal O pessoal vai falar Ah, roda Battlefield 5? Roda Tem vídeo aqui no canal mostrando que roda Battlefield 5 Então pode olhar lá que ele roda bem Ver o fio de 5 Suporta um overclock legal Dá pra jogar ele lá nos 4.2, 4.3 GHz É um processor aí que tá um desempenho interessante Ele tem opção de kit upgrade com A320 Opção de upgrade com A Prime B450 Também interessante Preço tá bom 1.749 Talvez aqui, galera Dava pra gente aproveitar Talvez tirar a memória que a gente colocou no nosso orçamento Que seria aquela memória de 8GB E pegar um kit upgrade desse aqui Ele já vem com a placa mãe Com a memória RAM e com o processador Vamos dar uma olhadinha na lista Se a gente acha mais alguma coisa interessante A placa mãe da Biostar 399 Tá com desconto também Eu lembro que na semana passada Tava diferente o preço Memória de 5.9 Mesma coisa Da Corsair Basicamente a mesma coisa que a gente pegou ali Não vai mudar em nada 3.200 MHz por 2.69 Já é uma frequência maior Do que a de 3.000 que a gente pegou Por uma diferença pequenininha também Tenho a dúvida agora, hein Vale a pena pegar a de 3.000 Ou se vale pegar a de 3.200 Bom, vamos fazer a de 3.000 E de repente se você colocar uma placa mãe desbloqueada Para o overclock Você consegue, né Pegar essa de 3.000 E transformar ela na de 3.200 Subir de maneira bem fácil Então não vai ser por isso Que você vai acabar perdendo aqui a memória Mais um kit upgrade Ryzen 3.600 Com a placa mãe A320 Legal também Com 3.600 já O 3.600 tá saindo o mesmo preço Do 3.500X praticamente, né Vamos ver aqui, confirmar Tá saindo mais barato Mas o 3.500X tá com uma B450 Galera, acho que eu vou Eu vou selecionar esse kit aqui, tá Vou deixar ele separado já aqui em cima Calma, calma que vocês já vão ver o que a gente vai fazer SSD de 512 também Por 399 reais SSD de 512 É menos de 1 real por giga Que você tá pagando E vai ter espaço Pra salvar o Call of Duty Warzone O GTA V Roleplay Vai ter espaço pra você salvar bastante coisa Vou abrir esse SSD aqui também na outra aba Vamos abrir aqui essas dois kits que a gente pegou A gente tem um kit 3.600 Com a placa mãe A320 Óbvio, tá A placa mãe aqui é o nosso limitador Ela vai limitar no quê? Ela vai limitar na frequência da memória RAM E ela vai limitar também na frequência do processador Não na frequência geral Mas no suporte ao overclock Então a gente não vai ter suporte ao overclock Mas assim, considerando que você vai pegar uma máquina somente pra game Totalmente focado em game É interessante talvez a gente pegar esse kit aqui O valor dele aqui ó Tá 1.759 Vamos confirmar ele na página da configuração Tá vendo aqui ó Ele tá 1.619 Por quê? Porque quando você vem aqui e adiciona ele ao carrinho Aí ele vai aplicando os descontos Se você pega aqui e olha geralmente somente pela página do PC Muitas vezes ele não aplica o desconto Pode ver que ele não tá com o cut down aqui na parte de baixo Mas quando você adiciona o carrinho e vai finalizar o pedido Ele vai aplicar esse desconto aqui ó E isso você pode calcular É só pegar a calculadora ali que você vai ver que ele vai aplicar realmente O desconto do preço que tá aqui Ele só não atualiza na página muitas vezes do produto ali pra gente Então vamos fazer o seguinte Vou apagar isso aqui ó Só vou anotar esse 1.17997 Que é o da nossa placa de vídeo Paga tudo 1.179,97 Mais esse 1.619,10 aqui do nosso kit E falta a nossa memória RAM Só que agora eu vou fazer diferente tá Como a placa mãe vai ser a 320 Eu não vou pegar de 3.000 nem 3.200 Eu vou pegar uma memória de 2.656 MHz Ela tá mais barata A diferença é pequena pra 3.000 Só que como eu não vou poder fazer overclock Eu não vou poder subir a memória pra frequência que ela tem ali Ela vai rodar na base Então vale a pena eu pegar a mais baratinha Então eu vou pegar aqui uma de 2.39,91 Nosso kit já tá em 3.038 Tá, mas vale lembrar O que nós temos aqui no nosso kit Nós temos um processador Ryzen 5 3600 6.12 Placa mãe a 320 8 GB de memória já Nossa placa de vídeo Tá, tudo isso aqui já tá somado Aqui é a placa mãe Processador, memória RAM E placa de vídeo Falta o que pra gente fechar? Fonte, gabinete e o SSD O SSD eu vou colocar esse de 512 O preço tá muito bom Então vou colocar aqui mais 399,02 Foi pra 3.400, tá Vamos deixar salvo esse kit aqui E vamos voltar pra nossa listagem de produtos Aqui na nossa listagem de produtos Vamos dar uma olhadinha em fonte de alimentação e gabinete Gabinete eu não vou focar em nada muito top Você tem as opções ali que você pode escolher Eu vou optar por uma opção mais baratinha Pra gente economizar e focar mais no desempenho da máquina Mas sinta-se à vontade Tem diversos modelos aqui Ó, por exemplo, se você quer comprar caixinha de som Pode comprar Tem de tudo aqui de produto Ó, esse SSD NVMe é de 512 Tá um preço bom, hein 200 reais a mais do que a gente pagou no nosso ali Você vai ter maior velocidade Se tiver sobrando uma graninha Vale a pena você olhar esse cara aqui Mas tem que ter uma placa-mãe compatível daí Gabinete Vamos pegar esse TGT aqui, ó Vamos pegar o Striker, tá 159, baratinho, tá Só pra gente ter o nosso gabinete Coloca aqui mais 159,90 Dá um maisinho ali Falta fonte agora pro nosso kit E finalizou, né Falta fonte, a gente tá com o SSD já É, somente a fonte de alimentação Vamos ver se tem alguma fonte em promoção aqui Pra ajudar vocês a pegar Vou dar uma dica A lista é grande de produtos, tá vendo? Você pode ir lá no infinito e além ali Porque tem realmente muito produto O que eu vou fazer é filtrar Vamos filtrar aqui por fonte, ó Fonte de alimentação Aí ele vai carregar as fontes aqui pra gente No meu caso aqui Eu vou pegar uma fonte sobrando já Vou aproveitar que tá na promoção Vocês viram que as fontes de 500 Tava trabalhando na casa dos 400 reais Fonte de 500 Eu tenho a de 600 aqui da Aerocool Trabalhando por 359 Então tá valendo a pena pegar a de 600 Aproveitar a promoção, né Essa é a ideia do vídeo Mostrar pra vocês que Aproveitando as promoções Você pode fazer bom negócio Em vez de você pegar a fonte de 500 Que tava ali durante a semana muitas vezes Você aproveita a promoção E pega a fonte aqui por 359 Uma de 600 Então vamos dar um maisinho aqui 359,90 Fechamos o nosso PC aqui, ó Se você for olhar o valor geral dele Eu fui comprando as peças separadas Vocês viram? Eu peguei, ó Hit Upgrade pra um lado Outra coisa pro outro Deixa eu até abrir aqui na outra aba E vamos rever as peças Deixa eu ajeitar aqui só na ordem As nossas... Nossos itens Deixa eu colocar a placa de vídeo pra cá Memória pra cá O gabinete Deixa eu colocar por último E o SSD de colocar depois da placa de vídeo Agora vamos rever nossas peças Somente aproveitando promoções A gente vai pegar um 3600 6 barra 12 Interessantíssimo o processador Uma placa manhã 320 Que só não vai fazer overclock Então se você não vai fazer overclock É só pra jogar Tá ok É um kit que vai ser legal Pra você estar utilizando Memória RAM Nós vamos utilizar aqui Memória RAM Eu separei essa de 3000 MHz Mas desconsiderem, tá? É aquela memória de 2666 MHz Deixa eu até pegar aqui de novo Só pra não ter problema aí Pra vocês não falarem Não, você pegou de 3000? Não Peguei a de 2666 MHz Essa aqui, ó Deixa eu abrir de novo na aba ali Essa memória aqui, ó 239 reais Tá na promoção Então a gente vai utilizar Essa memória aqui Se você tiver graninha sobrando Ah, tem mais 300 Então ali na máquina Vai lá e compra mais um Paint de memória desse Vai fazer uma diferença legal Já na tua máquina Você vai ter margem aí Para os jogos futuros tranquilamente Muitas vezes 8 GB hoje Pode ser um limitador Mas você tendo 16 ali Já vai ter margem Para você fazer upgrade futuro Então 8 GB 2666 MHz Poderia ser 3000 ou 3200 Só não é porque A placa-mãe vai limitar Então não tem por que Eu pegar uma memória de 3200 Placa de vídeo RX 5500 XT Que a gente começou falando Aqui no nosso vídeo Pra vocês Placa de vídeo de 8 GB Plug overclock Por menos de 1200 reais Vale muito a pena Dual fan Bem refrigerada É a placa de vídeo Que eu vou escolhendo Esse setup aqui Tem vídeos de desempenho No canal Já pra vocês terem Uma ideia do desempenho Essa é a CD de 512 Então quero ver vocês Falar agora que eu peguei O de 120 Peguei o de 512 E aí tá num preço bom Pra caramba A gente vai aproveitar A promoção aqui dele também Fonte não preciso nem falar A gente achou por 359 360 reais Aqui no site da Fichal Na promoção também Porque o preço normal Dessas fontes ali Era mais de 400 reais Vocês viram já Nas últimas semanas E o gabinete A gente pegou um baratinho A gente pegou o TGT Modelo Striker aqui Que vai ser o suficiente Pra segurar o nosso setup É um gabinete bonitinho Não tem nenhum problema A gente não vai ter problema Que nosso kit nem esquenta Tanto também A gente não vai focar Em overclock É uma máquina pra jogo Nosso orçamento final Aqui ó Ficou em 3.957 reais E 80 centavos Vale lembrar que esse é o valor À vista E vai depender o frete também O frete eu não calculo Pra vocês Porque o frete varia Tem gente que mora aqui pertinho Tem gente que mora em São Paulo Tem gente que mora lá na Amazonas Então varia O valor do frete vai mudar Tem gente que vai pagar 30, 40 reais de frete E tem gente que vai pagar 200 reais de frete O frete não é a Fichal Que calcula É o correio que calcula Então é o valor que eles vão cobrar Pra entregar a sua máquina Daqui até a cidade Onde você mora Então fica a dica aí pra vocês Tá bom? Essa é a dica de configuração Que eu estou montando hoje pra vocês Aproveitando as promoções Do nosso site da Fichal Se você curtiu Essa ideia de vídeo aqui Que eu tive durante essa semana Eu achei que seria uma ideia interessante Já que vocês curtem As ideias de orçamento Porque eu não vou fazer Um orçamento só da promoção Somente com itens Que estão na promoção Montando uma configuração pra vocês Então essa foi a configuração Que eu recomendo pra vocês Nessa semana É uma máquina com 3.600 É uma máquina ali Utilizando uma 5500 XT Com 8 GB de memória Por curiosidade É só antes da gente finalizar Vamos dar uma olhada Quanto custa uma máquina Semelhante a essa Deixa eu colocar aqui O 3.600 A gente vai ter uma ideia De uma configuração Semelhante a essa Quanto custa né Uma máquina dessa Sem estar na promoção Vamos ver Avançar Ver se eu acho um computador Aqui ó Tem um computador aqui ó Tá vendo ó Esse computador aqui Ele não é igual Mas ele é um computador pronto Semelhante a esse Que a gente montou aqui Olha a diferença de preço Aproveitando as promoções A gente conseguiu economizar Aqui ó Basicamente 448 reais Somente aproveitando As promoções É claro que não é O mesmo gabinete A placa mãe talvez Seja diferente E etc Muda uma coisinha ou outra Mas de maneira geral O nosso desempenho Vai ser praticamente o mesmo Utilizando essa configuração Que a gente montou Aqui no vídeo hoje Pra vocês Aproveitando as promoções Economizando quase 500 Já dá pra pagar o frete Já dá pra você Aproveitar e comprar Uns jogos Pagar pelo menos Uns 3, 6 meses De Game Pass Pra você aproveitar Muito o jogo Beleza? Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixe seu like Seu favorito Se inscreve no canal Da Pichal Se você não é inscrito ainda E nos vemos No próximo vídeo Galera Até a próxima Até a próxima